E meu amor, 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 e meu amor Amém. Eu navegarei, no oceano do Espírito, e a linda adorarei, ao Deus do meu amor. Eu navegarei, no oceano do Espírito, e a linda adorarei, ao Deus do meu amor. Eu navegarei, no oceano do Espírito, e a linda adorarei, ao Deus do meu amor. Eu navegarei, no oceano do Espírito, e a linda adorarei, ao Deus do meu amor. Eu navegarei, no oceano do Espírito, e a linda adorarei, ao Deus do meu amor. Eu navegarei, no oceano do Espírito, e a linda adorarei, ao Deus do meu amor. Eu navegarei, no oceano do Espírito, e a linda adorarei, ao Deus do meu amor. Eu navegarei, no oceano do Espírito, e a linda adorarei, ao Deus do meu amor. Eu navegarei, no oceano do Espírito, e a linda adorarei. Eu navegarei, no oceano do Espírito, e a linda adorarei. Eu navegarei, no oceano do Espírito, e a linda adorarei. Eu navegarei, no oceano do Espírito, e a linda adorarei. Glória, 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 glória. Espada do Deus, Espada do Deus, e a linda adorarei. Essa é a linda adorarei, essa é o nome de Deus de exa. Ele vai adorarecer, nome de Deus de exa. Ele vai descreitar, essa é a linda adorarei. Essa é a restauração, irá no céu, segura a visão. Ele vai restaurar, Espírito, e a linda adorarei. Espada do Deus, e a linda adorarei. Essa é a igreja falando de Deus. É a missão de uma bola da igreja. Isso é vida aqui embaixo. Só tô com a bola da igreja. Deus hoje vai ter que te ouvir Quando o povo estava sofrido no Egito Levantou o clamor Que chegou no céu Agora 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 No fim da presença do nosso Já disse Eu queria saber o que era o que deu O que eu diria a ele A minha causa Ele iria ouvir Me ajudar a meu favor Sua igreja Agora É o que eu diria a ele Agora É o que eu diria a ele A sua igreja A sua igreja A sua igreja A sua igreja Abre os outros Adoro a igreja Sobre com Deus E não aberto mais É hoje A resposta é hoje É a minha Sua igreja Aguarda bem baixinho A sua igreja 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 Diga glória a Deus, agora é Senhor, não sei assim, eu sou lá com você Não canta não, não canta não, só apresenta calça, não canta Diga Deus, é isso, é isso, é isso, é o fato de Deus agora Apresenta a tua raça, apresenta o teu marido, apresenta a tua família, apresenta o teu filho Apresenta a tua dor, apresenta todas as áreas da tua vida Vai, vai, vai da glória, vai da glória, vai da glória Espírito, Espírito, em Témémém relationships Vem lá se guarda. Jovem, eu sou lá, vem, 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 vem Aos te amo, amém E eu subi de novo E de novo E de novo Aaaaaah Eu moro em Deus o Nesta Tem o Espírito do Santo Se for Espírito o Santo Já desce nós Como Espírito Santo Agora vem Como Espírito Santo O poderá viver E como Espírito Santo Podíamos falar agora Aaaaaah Aos te amo, amador Eu tô sentada na luz fria Deixe o Deus me adescer O que cabe desanimada Deixa ele te apanhar A gente tem ansiedade Depressão A música Deixa ele trabalhar Canta-me forte Abre a boca e canta Isso é igreja Canta agora a igreja Vamos ao Senhor Vem esse Canta-me forte Canta-me forte Canta-me forte Canta, hoje Que não tem Espírito Santo Eu te quero que me matize Espírito Santo Unidos os aulas cuemuniformes A fã Hoje mais uma diferente Nós direta o plunge Para menos Nem sei o seu poder Canta-me forte Canta-me forte Canta-me forte Canta-me forte É clara, três da virança, dois dias consagrados no monte, vai mexer pra ver o mal! Morra, 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 mor Amém. 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 O tempo é porquê? Vira pra pessoa que está no seu marido, é porquê? Vira chorar, porquê? Ficar triste, porquê? Vira chorar, porquê? Vira chorar, porquê? Amém. 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 Fica com a glória, Deus. Amém. Amém. A igreja de coração tem todas as pessoas que estão em caixão. Amém. 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 Batalhas, seu nome é Irajo, creio em nós Eu creio em ti Eu não vivo no que vejo Vivo no que creio Irajo, creio em nós Eu creio em ti Se a tempestade E o vento forte Não vou para a minha fé Em ti, meu Deus A tempestade E o vento forte Não vou para a minha fé De galóias, de galóias, de galóias Não deixe o inimigo Não vá com a fé Não deixe o inimigo E a hora é que eu Tem cura mesmo a ser do Deus Ele traz o meu amor De galóias, de galóias Não deixe o inimigo Não vai com a fé Não vai com a fé E a hora é que eu Não vai com a fé Não vai com a fé Não vai com a fé A glória de Deus, ela me atraiu. A glória de Deus, deste noite, para a minha vida. Diga, Deus, eu quero como são, Deus, eu quero que a glória, sobre mim, como foi no meu filho, fala com Deus, fala com Deus aí, veja. Fecha os olhos, fala em Deus, fala na glória, Senhor. Senhor Deus, Senhor, não precisa. Senhor, não precisa. Senhor, não precisa. A glória de Deus, o que eu quero na glória, foda o céu, diga, Deus, diga, Deus, diga, Deus, diga, Deus, diga, Deus, eu quero que a glória, eu quero que a glória, acorde a mão do seu coração, que os seus olhos, guardam o fundo, Glória, 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 glória Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atrair, Tua presença me atrair Tentei me esconder, com medo de não te ter Mas Tua glória me atrair, Tua presença me atrair É que a sarsa veio o fogo e não se construiu Minha voz está no ar e meu coração queimou até que descobriu E não diria que a glória vale mais que frio É que a sarsa veio o fogo e não se construiu E meu coração queimou até que o dia em Tua glória vale mais Atraídos, bela, glória, 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 glória A gente não quer conversa de pastor A gente não quer o meu lado vazia A gente não quer a rola da sua A gente tem o Espírito Santo A gente desce no ar A gente tem a briga do santo A gente tem o seu povo Mas hoje vai na tua casa com essa espada, o que fez pedra o mal E que essa raça pelo fogo não se consumiu, minha voz estava lendo um dia até pra mim E meu coração queimou até que destruiu, que um dia ainda fora o que mais viveu E que essa raça pelo fogo não se consumiu, minha voz estava lendo um dia até pra mim E meu coração queimou até que destruiu, que um dia ainda fora o que mais viveu E qualquer outro, você podia ir em outro lugar, mas a glória de Deus não é pra eu E que essa raça pelo fogo não se consumiu, minha voz estava lendo um dia até pra mim E que essa raça pelo fogo não se consumiu, minha voz estava lendo um dia até pra mim E que essa raça pelo fogo não se consumiu, minha voz estava lendo um dia até pra mim E que essa raça pelo fogo não se consumiu, minha voz estava lendo um dia até pra mim E que essa raça pelo fogo não se consumiu, minha voz estava lendo um dia até pra mim E que essa raça pelo fogo não se consumiu, minha voz estava lendo um dia até pra mim E que essa raça pelo fogo não se consumiu, minha voz estava lendo um dia até pra mim